É o lança do jacaré É o lança do jacaré Quanto aqui é É o lança do jacaré E aí eu tô na vida Do lança do jacaré Quanto aqui é É o lança do jacaré Quanto aqui é É o lança do jacaré Quanto aqui é É o lança do jacaré Cinco é de povo E dez copo é o gelapé Gelapé É o lança do jacaré É o lança do jacaré É o lança do jacaré Quanto aqui é Quanto aqui é Quanto aqui é Quanto aqui é É o lança do jacaré Cinco é de povo E dez copo é o gelapé Gelapé É o lança do jacaré É o lança do jacaré E aí eu tô na vida Do lança do jacaré Quanto aqui é Quanto aqui é Esse lança do jacaré Quanto aqui é Quanto aqui é É o lança do jacaré Cinco é de povo E dez copo é o gelapé 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 É o lança do jacaré Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse, que tu vai ver